Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu não vou mais falar meninas por causa do respeito aos meninos, ok? Então, vou falar olá pessoal. Bom, então hoje eu vim gravar um vídeo experimentando alguns salgadinhos, alguns doces aqui do Japão com o tema Halloween. Por causa que aqui, apesar de ser setembro, apesar que mês que vem já é Halloween, né? Você vai nas farmácias, nos mercados, estão tudo bem enfeitadinho, assim, sabe? De Halloween, você vai na entrada, nossa, tá cheio de coisinhas fofinhas, assim, do Halloween. Então, eu pensei, bom, vou gravar e mostrar para o pessoal, o pessoal aqui, né? Experimentando o que eu achei e vim compartilhar com vocês, ok? Bom, primeiro eu vou mostrando cada docinho, salgadinho que eu comprei e depois eu vou experimentar com vocês, ok? Bom, primeiro, meninas, é esse daqui, que ele é uma bolachinha, né? Tem vários desenhos aqui do Pokémon que eu achei bem bonitinho, esse daqui. O próximo é esse Chocopie, que é um bolinho, meninas, nossa, esse recheio aqui é uma delícia de chocolate aqui, esse bolinho é muito gostosinho. Aqui atrás tem até um desenho aqui, que montaram tipo um bolinho, né? Dá para você montar também, que é bem bonitinho. O próximo é esse daqui, que ele é uma bolachinha, né? Bolachinha, Romopai, seria isso? Romopai, desenho da Picotian, que é bem kawaii, com tema Halloween também. O próximo é essa caixinha aqui, que eu comprei na farmácia, gente, comprei na farmácia. E esses são esses donuts, que eu achei bem bonitinho, né? Que tem abóboras, fantasminha, ele vem assim, bem bonitinho, né? Esse daqui. O próximo é esse algodão doce, que tem um desenho da abóbora, bem bonitinho, né? Bem fofinho. O próximo é essa batata, batata frita com cozinhas pretas. Achei bem legal, bem interessante, né? Esse daqui. O próximo é essas balinhas, não sei se seriam balinhas, assim, né? E aqui também tem uma foto, assim, da mesa, toda enfeitada, no tema do Halloween. O próximo, meninas, esse rapitão. Achei bem bonitinho também. Esse daqui. E por último, é esse daqui, que é esse, o Chocopay. Só que esse daqui é, esse daqui é, como posso falar? Assim, com recheio diferente, sabe? Assim, não é aquele creminho, esse daqui, assim. Então, agora que eu mostrei os docinhos, agora eu vou começar a experimentar com vocês, ok? Bom, primeiro, vou começar mostrando esse, experimentando, né, esse donut, com o tema Halloween. Vamos abrir. Gente, ele vem aqui, assim, no soquinho, sabe? Assim. Então, vamos experimentar. Vou abrir um aqui. O daqui seria um mini donut, né, meninas? Meninas e meninas. Assim, ele é um mini donut. Então, vamos experimentar. Assim. Ele não tem recheio, mas é muito gostoso. Muito gostoso, meninas e meninos. Ele, como eu falei pra vocês, né, ele é só apertado, assim, não tem recheio dentro. Mas achei muito gostosinho. Dá pra ir um atrás do outro. Ó, meninas, e pro vídeo não ficar muito longo, né, vou passando rápido. E próximo, esse é o algodão doce. Embalagem linda, né? Tá. Aqui, eu peguei um pedacinho. É o algodão doce normal. Assim. Muito bom, meninas. Super aprovado. É um doce normal, assim, sabe? Não tem cheio, sabe, de morango, nada, assim. É um doce normal mesmo. Hum, muito bom. Nossa, pro próximo. Meu vídeo não fica longa. O próximo é esse rapitão. Ai, gente, adoro essa boletinha aqui. Tá meio apertado aqui. Esse daqui, ó. Tem gelagem. Assim. Uma delícia, gente. Apesar de ser bem simplesinha, assim. Nossa, eu acho uma delícia. Muito bom mesmo. Super aprovado. Próximo é esse daqui. Aqui, se não as batatas são pretas. Então, vamos experimentar. Ah, cheio muito gostoso. Assim. Vamos experimentar. Gente, eu sinto o gosto de batata normal. Assim. Hum. É muito bom. Mas pra mim, tem um gosto normal, assim. Tipo, sem essas coisas pretinhas, sabe? É um gosto normal, de batata frita normal. Do Japão, né? Do Brasil, é diferente o sabor, né? Mas é muito bom também. O próximo, meninas, é esse daqui. Feça balinhas. Ai, meninas, que coisa fofa. Meninas e meninas, que coisa fofinha, né? Vem um saquinho assim. Vamos abrir. Ai, eu comia muitas dessas balinhas no Brasil. Vem assim, ó. Essas balinhas assim. Ai, tem cheirinho muito bom. Hum. Muito bom. Muito bom, pessoal. Hum. Hum. Adorei. Comia muito dessas balinhas no Brasil. Nossa, que saudades. O próximo, meninas. Então, deixa eu ver. Vamos experimentar esse daqui, hein. Que é o Home Pie, né? Do Fuji A. Ó, gente. Vem assim, ó. Cada um vem com... Com um desenho diferente, cada embalagem. Ai, que fofinho. Isso daqui é igual, né? Bom, então vamos experimentar, né? Aqui que tá meio apertado. Vamos experimentar esse daqui. Vem dois pedacinhos dentro. Muito bom, menina. Muito bom. Uma delícia esse Home Pie. Bem bonitinho, né? A embalagem. Assim. Atrás daqui tá marcado, né? Que é do Fuji A. Fuji A Home Pie. Você vai dar pra ver. Nossa, muito bom. Adorei, adorei. O próximo experimentar é esse Chocopay. Que é uma delícia. Não, desculpa que eu tô olhando aqui. Tô vendo quais doces que eu já experimentei. Quais ainda não. Então vamos abrir. Então é apertadinho. Então esse daqui, meninas, que é um embalagem bem fofinho, né? Que também tem desenho da obra, das máscaras. Aqui tem do fantasma. Que bonitinho, né? Então vamos experimentar. Vem assim, meninas. Chocolate. Uma delícia. Esse daqui eu já comi muitas e muitas e muitas vezes. Então eu já sei como que é o sabor. E é uma delícia. Mas eu vim compartilhar com vocês o que eu achei. Muito bom, meninas. Super aprovado. O próximo, meninas, é esse daqui, da bolatinha. Ai, que fofinho. Esse aqui vem formato de estrela. Acho que tem vários formatos. Eu acho, né? Assim. Formato de estrelinha. Então vamos experimentar. Não preciso nem dizer que eu adorei já, né? Uma delícia, meninas. Muito, muito, muito bom. Então eu já vou passar pro último. Opa. Tem esse daqui. Que é parecido com o Chocopay, como eu falei no vídeo pra vocês. E aqui atrás também tem um desenho mostrando aqui que tá o bolinho. Aí por cima dá pra você enfeitar com doce de abóbora, assim. Tá bem legal, né? Assim. Esse daqui, meninas, vem assim também. O mesmo desenho do embalagem do Chocopay, né? Esse daqui é... Só muda o desenho aqui, mas a embalagem, a cor, assim, é igualzinho. Assim. Ele é assim. Esse bolinho é assim. Uma delícia também. Comi muito disso também. Hum. Bem fofinho. Aqui no meio, não sei se vai dar pra ouvir, mas tá o recheio, que é uma delícia, gente. E é bem fofo essa massa. Essa massa não, esse bolo, né? Esse bolinho. Nossa, meninas e meninas, eu adorei cada docinho aqui. Eu gostei muito dessa balinha aqui, porque lembrou da minha infância. Porque na minha infância eu comia muito dessa. Hum. Bem fofinho a embalagem, né? Hum. Bom, meninas, então, foi esse o vídeo, né? Eu fui passando bem rápido pro vídeo não ficar muito longo. Porque já que tinha várias coisinhas, né? Só vim mostrar a embalagem mesmo e compartilhar com vocês o que eu achei. Mas todos eu achei uma delícia. Mas se eu digo assim que eu achei uma delícia, é porque eu achei uma delícia mesmo, sabe? Não tô falando assim, ah, é uma coisa que eu não gostei, eu vou falar que eu gostei. Todos, realmente, todos eu gostei mesmo. Dos docinhos, dos salgadinhos. E era isso, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem simples e tentei fazer rápido também, né? Pra o vídeo não estender muito e vocês não ficarem cansados de assistir. Bom, então, foram esse o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por tudo. E desejo um ótimo fim de semana pra todas vocês. Uma semana abençoada, um fim de semana, né? Repleto de coisas boas, energias positivas. Que Deus proteja vocês sempre e que abençoe muito a vida de vocês. E que façam vocês muito felizes como vocês me fazem. Muito obrigada por tudo do fundo do meu coração. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!